Parece que o meu adversário está descompensado. Ele estaria... diz-me, ele estaria... Ele é o samba de uma nota só. Lula, Lula, Lula. Fala, Lula. Tá, é desequilibrado hoje. Quem falou de 10ª e 3ª férias foi o teu Deus, o Guedes. E o Guedes não falou isso, não. Por favor, entra no povo. Lula, Lula. Pai, perdoai os ignorantes. Eu falei aqui, 10ª e 3ª férias. Se quiser um tempo, eu dou para fazer o reunião com a sua equipe. Pode ser, fica difícil. Todo mundo sabe das agressões dele, a mulher. Eu posso mudar. O Roberto Jefferson. Nem lembro mais. O pistoleiro dele. Não quero ficar perto. Aqui, Luiz Inácio. Não quero ficar perto. Aqui, Luiz Inácio. Eu não consegui, Boni, ouvir o que ele falou. Ou... Eu tenho outra coisa para fazer. Com 35 mil caixas de Viagra, para dar para as fontes armadas. Tá. É... Explica. Já expliquei. É? Sim. Comprar 51 imóveis com 26 milhões a dinheiro, aí sim teve prosperidade. E se essa for a sua vontade, você está pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal. Até você votou no banho ótimo do Guedes. É difícil debater contigo. É isso. É isso. Você está sozinho.